E ae pessoal, como que vocês estão? Aqui é a Paloma, estou jogando Copp 2002 1M nas ranqueadas, enfrentando 30 adversários diferentes na série The Kingdom Fighters. Confira o vídeo até o final, comentem e se inscrevam. Contribuam com o Pix da Game Dove que está na descrição. E é isso aí no Pixa aí, bora pro vídeo. Yes! Olha o garrão aqui, seu... Uau, 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 nada! Ah! Olha, sacando o menino aqui. O bom jogar nas ranqueadas é que vem um pessoal com... nivelado, né? Ah, menino! Ah, você deu a cabeçada em mim? Tô o chute na cara! Para! Ah, morre de rasteira aí! Por enquanto tá tranquilo, né? Acho que eu vou continuar jogando nas... nas ranqueadas, gente. Ah, mãe! Vem aqui! Vou jogar... Vou tentar agarrar ela aqui de novo. Ah! Não deixou! Para de ficar pulando, mãe! Esse cara aí só pegou o personagem que joneia. Vem aqui! Vá, amiga! Morre logo! Só mais um golpe. Ah, agora você morre! Eu vou tentar ganhar tudo com ele. Com... Com o Clark. Farofa! Ah, cara! Querendo fugir! Achou errado, Atari! Oh, não! Ah, eu queria ganhar tudo com ele. Ok! Você vai ver. Chega, né? Se Terry. Massacrando! Calma que eu tô chegando. Oi, meu chapa. Toma! Agora é minha vez. Para! Meu bonito foi. Agora eu vou... Agora eu vou... Ai, que eu vou te agarrar, cara. Ah, vai ficar só na magia. Vamos lá. Toma! Vai, pula aí pra você ver. Toma! Agora você morre. Eita! Eita! Olha... Tentando desviar aqui. Não deixa nem... Tá doido. Vai pra lá. Ó, são Shoryuki. Chega, né, amigo? Agora é minha vez. Toma! Toma muito cuidado. Ele gosta de dar Shoryuki. Tá esperto esse cara. Agora você vai ver. Ah, cara. Você vai morrer. Toma! Seja quieta! Seja quieta! A poeira. Paraná. Ei, Paraná. Não sai. Calma aí. Eita. Ah, cara. Ah, bem na minha cara. Com essa magia. Toma! Agora você vai ver. Toda raiva. Calma, só mais uma. Fala. Vá. Fala. Ah! 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 Oxe. Deixei, então eu vou morrer. Ah! Só esperando o cara tava. Agora você vai ver. Essa Blue Mary tá demais. Ah! Coitada da minha Shory. Para! Para, Blue Mary. Só não é defesa. Olha! O cara tá esperto. Cuidado pra não morrer aqui. Vem pra cá. Pra você ver. Eita! Vá, abalar! Ah! Ah, gente! Pronto! Parra positiva! Vá, morre logo. Eita. Vem com essa pedra. Pode ser doido. Meu, vou pra cima, gente. Eu tô gostando de jogar esse jogo. É bom quando a gente ganha, né? Calma lá. Esse cara... Tô vendo aqui a oportunidade pra poder atacá-lo. Mas eu vou te agarrar de novo. Porrada. Tudo. Ah, vai ficar com essas pernas? Puxa vida! Você vai ver. Agora sua morte é certa. Você tirou meu amigo. Toma! Vai morrer no Paranauê! 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 Ah! Eita! Que tchá! Nada! Toma! Para com esse tchá! Poeira na cara. Tudo vai. Cheiro de farofa. Para de ser doido! Toma! Morre! Ah, caramba! Ah, caramba! Toma! Olha, não deixou agarrar. Cageto. Toma! Puxa vida! Você vai ver. Vem. Tocou de novo. Toma! Morre logo! Morre! E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Comentem. Compartilhem com seus amigos e amigas. E obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Foi muito legal jogar nas ranqueadas. Então, até o próximo vídeo. No Pix aí da Game Dove. E é isso aí. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal